Crianças, agora eu vou estar explicando para vocês a atividade proposta na página 411 do livro de vocês. Então, vamos lá. Na questão 1, na letra A, como se chama o movimento da Terra em torno de si mesma? Na letra B, como se chama o movimento da Terra ao redor do Sol? Na questão 2, o que é o eixo de rotação da Terra? Na questão 3, qual a consequência perceptível no decorrer do ano do movimento de translação e da inclinação da Terra? Na letra B, em que regiões da Terra percebemos melhor isso? Vamos lá na questão 4. Marque um X na afirmação correta e depois reescreva corretamente as afirmações erradas. Vocês vão analisar a frase, marcar a opção correta e a que estiver errada, vocês vão reescrever corretamente na linha abaixo. Na questão 5, escolha no quadro as palavras que completam corretamente as frases. As palavras são inclinação, verão, inverno e dia. Então, vocês vão completar na letra A, né? No, os dias são mais longos que as noites. Na letra B, no, as noites são mais longas que os dias. Na letra C, a duração do está sempre mudando. E na letra D, a do eixo da Terra é responsável pela variação na duração dos dias e das noites. Realize a atividade com atenção e tenham sucesso!